Olá meus amigos, minhas amigas do programa Concurseiros, mais um domingo para brilhantar o seu domingo e esse domingo, graças a Deus, não tem futebol. Professor, mas você não gosta de futebol, professor? Eu adoro, sou fanático, sou torcedor santista de carteirinha, sócio assinante, sócio assinante, mas a Copa do Mundo deu um tempo para a gente, o último jogo foi no sábado, eu digo isso porque nesse mundo de concurseiros nós estamos tendo muitas baixas, nossos alunos, professor, eu vou estudar depois que passar a Copa do Mundo, mas o programa de hoje nós vamos verificar, vou provar para vocês que isso não é regra geral e olha só, para você ser aprovado em concurso público, cara, você tem que estudar todos os dias, você tem que superar as suas dificuldades, você tem que encontrar alternativas. Ah, se você está lá na sua casa, que está tendo lá briga de cachorro, com gato, está certo, briga de vizinho, reforma, mexendo com gesso, trocando piso, você não está se concentrando. Hoje, vou passar para vocês aí uma alternativa, eu estou gravando o programa Concurseiros no espaço Concurseiros, do nosso grande amigo Bruno e da Ana, que tiveram uma ideia brilhante, onde criaram, a ideia, presta um serviço fantástico que é possibilitar que o concurseiro tenha um espaço, ele tenha seu ambiente de estudos fantástico. A gente vai falar já já ainda nesse bloco. Está certo meus amigos, minhas amigas, no programa de hoje, super recheado de informações importantes de concurso, o tema principal é esse tema nosso, do espaço Concurseiros, depois nós iremos abordar o assunto dos concursos, olha só, grandes concursos previstos para o Estado de Mato Grosso. Dois concursos que eu vou destacar para vocês. Primeiro, o concurso do NSF, informações quentíssimas do nosso sistema de informações, grande rede de informações que nós temos, é o seguinte, concurso do NSF. Está a portaria, já está editada, só falta ser assinada e publicada, está certo? Logo depois da Copa do Mundo aí, aguardem a autorização do concurso do NSF, vai estar aí já na praça e vocês têm que estudar com antecedência, senão não fica competitivo. Segundo assunto, segundo concurso, concurso do Banco do Brasil, gente. Concurso do Banco do Brasil, já teve alguma movimentação interna do Banco do Brasil, concurso para vagas no Estado de Mato Grosso, o concurso edital deve ser publicado ainda este ano, claro, no segundo semestre. Está certo galera? Então, destaque de hoje, você que quer uma oportunidade, você que quer sair dessa vida, se você quer deixar de ter patrão, cara, se você quer ter chefe, né? Eu sempre falo que chefe ele é provisório, e patrão não, patrão, cara, é patrão, ele vai continuar sendo patrão. Ó, vá para o concurso público e você pensa assim, poxa professor, isso aí nem é para mim, professor. Ah, não pensa assim. Pensar assim é pensar na defensiva. Você tem que pensar o seguinte, eu consigo. E a gente vai passar alguns exemplos para vocês hoje, fantásticos, de pessoas que conseguem ser aprovadas e como conseguem chegar lá. Está certo? Eu vou fazer aqui uma grande chamada da nossa parceira Autoescola Satélite. Autoescola Satélite traz a você tudo de melhor para tirar a sua habilitação. Salas de aulas climatizadas. Frota 2013, com ar e má direção elétrica. Centro de treinamento exclusivo. Na Autoescola Satélite, o atendimento faz a diferença. É isso aí, galera. Autoescola Satélite. Primeira habilitação, renovação de carteira, mudança de categoria. Não pense duas vezes. Autoescola Satélite. Quer um desconto? Quer um excelente desconto? É só você ligar na Autoescola Satélite e falar que assistiu o programa Concurseiros e falar que o professor Luiz Antônio disse que você terá direito a um grande desconto. Então, Autoescola Satélite, garanto para você, gente, se você quer qualidade, você encontrou um local ideal. Autoescola Satélite, né? Gente, então estou hoje aqui no Espaço Concurseiros, né? Espaço Concurseiros que está localizado na Rua Tenente Lira, 650B, no bairro Pico do Amor. É uma ideia fantástica. Eu vou fazer uma pequena introdução para vocês. A ideia surgiu o seguinte, a ideia é o seguinte, gente, olha só. O aluno que está buscando um espaço para estudar e não consegue encontrar esse espaço em bibliotecas públicas, na sua residência, ele não conseguiu se encaixar no espaço desse, o Bruno e a Ana Laura tiveram uma ideia fantástica de criar um espaço próprio de estudo chamado Espaço Concurseiros, né? Tudo bem, Bruno? Tudo bem. Tudo jóia? Tudo jóia. Tudo bom, né? Primeiramente, quero agradecer a presença do professor e essa oportunidade de vir apresentar o Espaço Concurseiros, que é uma ideia nova aqui no Estado. Eu digo, irmão, uma ideia fantástica, né? O professor Pedro Silas, o Bruno, trouxe para a gente essa ideia, falou o seguinte, olha, Luiz, eu encontrei um... Eu estava com o professor estuda, Bruno, certo? O professor estuda e assim que eu cheguei até você, o Pedro estudando na biblioteca, ele gosta de estudar na biblioteca de uma faculdade no Pantanal, né? Uma faculdade no Pantanal, um aluno chegou assim, professor, por que você não busca um espaço específico próprio para concurseiros? Eu falei, como assim? Um espaço concurseiros? Eu, quando ele falou espaço concurseiros, pensei, pô, deve ser uma escola de cursinho nova, né? Aí ele explicou, não, lá é uma casa, né? Uma casa onde as pessoas... A casa foi modificada para receber os concurseiros, onde cada um tem um espaço próprio para estudar. É isso? Isso. Na verdade, assim, a ideia que a gente teve do espaço concurseiro foi uma dificuldade, né, que a minha morada tinha. Você estuda para concurso? Estudo. Concurseiro? Concurseiro. Ah, você também, Laura? Também, né? E aí, pode contar sua história para o pessoal aí. E a gente sempre teve grande dificuldade, né, de achar um lugar adequado para estudar. Alguns lugares a gente tinha problema com internet, outros, um dia a gente queria chegar mais cedo para estudar, ou, às vezes, estava motivado que ia estudar até mais tarde. Certo. E o lugar fechava mais cedo. Você com gás lá para estudar e a direção lá do... Já desligava a luz. O ar-condicionado, a luz. Vamos embora. Primeiro é o ar-condicionado, né? Primeiro é o ar-condicionado. E, às vezes, tinha jogo também, aí fechava lá a biblioteca. É jogo de... que a gente nem... eu mesmo não assisto muito. E a gente tinha que parar o estudo e ir embora e a gente tinha um lugar adequado para estudar. Certo. Aí você teve a ideia, junto com a Laura, né, de montar um espaço próprio. Vocês estão assistindo aí, vocês estão vendo as imagens do local, né? Eu vejo aqui um lugar bastante aconchegante, né? Eu quero fazer uma pergunta para você. Então, a ideia surgiu de uma necessidade sua, como concurseiro, onde você não conseguia se encaixar nos padrões normais, nos padrões normais de ambiente de estudo. E o ambiente de estudo é fundamental, né? Porque o ambiente de estudo você se concentra, você faz essa estratégia, você estuda, você fixa conteúdo. E se não tiver um local adequado, parece que o estudo não rende, né? Quais são as vontades para os estudantes procurarem o espaço concurseiro? Bom, as vantagens que a gente teve a ideia, a primeira vantagem foi a flexibilização de horário, né? Porque aqui praticamente funciona 24 horas. O aluno, cada aluno tem uma chave de acesso ao local de estudo, pode, tem gente que chega aqui 4 horas da manhã, tem gente que sai aqui 2 horas da manhã. Então, assim, não fecha no horário do almoço, não fecha. Enquanto a pessoa estiver estudando, pode ficar estudando. O aluno pode deixar o material dele aqui? Pode deixar o material, cada baia é exclusiva, né? Então, cada aluno pode deixar seus materiais, suas anotações, alguns pontos do método de estudo dele que ele sempre tem que estar tendo acesso, ele já coloca ali na parede e sempre ele está tendo a visualização. Só para o nosso telespectador situar. Então, ele aluga as baias. Essas baias são exclusivas, né? Então, 24 horas, né? O ambiente, ele é refrigerado. Refrigerado. O ambiente é ar-condicionado. É... internet, né? Internet de qualidade. Internet de qualidade. Duas internets, uma de reserva, no caso... O aluno hoje não estuda sem internet, né? Ah, mas... Todo mundo aqui, praticamente, estuda em cursos online, né? Então, internet é fundamental. É fundamental. Eu, particularmente, não sei se vocês compartilham com essa ideia, eu vejo o seguinte, eu não consigo enxergar mais hoje um aluno ficar competitivo sem o uso da internet. Eu não consigo enxergar um aluno... Na minha época, Bruno, era o seguinte, né? Quando eu estou nessa vida há 15 anos, né? Sou cuiabano, matogrossense. Na minha época, as famílias que eram mais... Na expressão, abonadas, né? Com mais posses. Pegavam os filhos, colocavam no avião, ia para São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. O cara ficava um ano lá. Quando ele voltava, ele voltava o cara. Passava em todos os concursos, né? E a gente ficava analisando, poxa, eu estudei bastante, eu não fiquei no nível dele. O que estava acontecendo? Era isso. Era, não tinha socialização do conteúdo. Agora, com a internet, isso é fundamental, né? Eu vi, eu reparei que aqui tem uma sala de descanso. Como é que funciona a sala de descanso? A sala de descanso, geralmente, é para o pessoal que fica até mais... Fica o dia inteiro, geralmente, almoça, dá uma descansada um pouco para voltar aos estudos. Geralmente, o pessoal chega do trabalho, chega cansado, aí, às vezes, dá uma leitadinha até pegar o ritmo de estudo e vir estudar. Certo, legal. Vamos fazer o seguinte, eu fico vendo aqui uma coisa fundamental para nós não fixar o conteúdo, chama-se o silêncio. Aqui existe alguma regra, alguma norma de silêncio? Não tem, sim. É, na verdade, assim, a gente manipulou uma regra, uma lei interna aqui, né? A gente sempre fala para ter bom senso, geralmente, os alunos que já querem, já tem um foco definido, né? Já tem esse bom senso do silêncio. Aqui é muito, assim, tranquilo para estudar. Os próprios alunos, né? Quem busca um espaço como esse aqui, eles já sabem que essas pessoas estão aqui devido ao silêncio. Então, ele já tem essa contribuição. Agora, falando em regra de silêncio, Bruno, a gente está quebrando aqui a regra do silêncio. Estamos atrapalhando aqui o estudo da Adriana. Estamos atrapalhando aqui o estudo da Janaína, né? Inclusive, eu estava aqui, de olho, assim, eu vi o caderno da Adriana, né? Cara, o caderno da Adriana é o caderno que todo concurseiro tem que ter. Organizadinho, letras legíveis, limpo, coloridas. Claro, a vermelha quer destacar alguma coisa, tem aqueles amarelinhos, verdinhos. Bloquinho de notas. Bloquinho de notas pregado no caderno, fantástico. Passa as imagens aí, quando a gente está conversando aí, viu, produção, para o pessoal ter esse caderno organizado. A gente vai falar do caderno organizado com ela ainda nessa edição do programa Concurseiros, né? Eu quero falar o seguinte para vocês. Então, o serviço que vocês prestam aqui, para mim, é um serviço inédito. É inédito o serviço? Sim. Aqui no estado de Mato Grosso? No estado é inédito. Inédito, né? E fora do estado de Mato Grosso, vocês já encontraram algum serviço como esse? Na verdade, foi daí que surgiu a ideia, né? A Ana Laura viu uma matéria na internet, em Recife, de um advogado que tinha montado uma sala de estudos. E a gente, na verdade, assim, a gente adaptou essa sala para a realidade que a gente estava buscando, né? Por exemplo, não tinha sala de descanso, não tinha cozinha. E a gente teve essa ideia de, além de ser uma sala de estudo, que o aluno tem essa disponibilidade, de ter como se fosse uma casa mesmo, né? Uma cozinha, sala de descanso. Eu fico vendo, assim, as pessoas que trabalham. Principalmente as mulheres, que têm dupla jornada, têm filhos, né? Tudo bem que hoje os pais, os homens já estão participando da criação, mas não adianta que a maior responsabilidade mesmo fica para o pai da mãe encontrar um horário. Então a pessoa fala, não, eu vou estudar todos os dias, eu vou lá para o espaço do Concurseiro, estudar das nove horas da manhã até as nove horas da noite, perdão, até uma hora da manhã. Tranquilo, né? Tranquilo. Já está aqui o material, né? Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, né? Não tem horário, você que tem que fazer o seu horário. Certo. Bruno, quanto custa o serviço? O custo é de R$ 150,00 mensais. Mensais. Galera, pô, brincadeira. R$ 150,00 mensais. Não é recurso, gostei da cor... Investimento, ó. Você tem, você consegue ter aqui um ambiente de estudo apropriado. Refrigerado, internet, seu. Não precisa ficar carregando livro nas costas, na mochila, e deixar livro na biblioteca, deixar livro no restaurante. Acaba com isso. Você deixa todos os seus livros aqui. Aqui você vai se interagir com pessoas que estão passando a mesma experiência que você. Você vai buscando energias, forças, por apenas R$ 150,00, né? Bruno e Ana Laura, parabéns para vocês pela grande iniciativa. Isso aqui demonstra que o concurso público está cada vez mais específico. E eu sempre digo para os alunos, olha, vocês, vocês é o mesmo serviço público? Tem que estudar. E tem que encontrar formas de você ficar competitivo. Isso aqui é uma forma... Tenho certeza aqui que o aluno testa em material aqui, interagindo com os colegas, e consegue ter umas dicas importantes para conseguir adquirir o material de qualidade. Parabéns, Bruno. Obrigado. Parabéns, Ana. Obrigada. E a gente, nós vamos ficar por aqui. Vamos conversar ainda com a Janaína, com a Adriana, e o Bruno também, porque o Bruno, ele confidenciou que está fazendo um concurso para a Polícia Federal, para a gente de Polícia, não é isso? E eu vou fazer um desafio para eles no segundo bloco sobre o concurso da Polícia Federal. Está certo, galera? Ó, volto em um minutinho. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o laqueconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá que assista uma videoaula grátis. www.laqueconcursos.com.br O seu link para o sucesso. Promoção Passeio dos Sonhos do Laque Concursos. Concorra uma viagem ao Pantanal Mato Grossense com direito a um passeio de barco. Mais informações acesse laqueconcursos.com.br Olá, galera! Então, olha só, gente, nós estamos aqui no Espaço Concurseiros, né? No bloco passado, no primeiro bloco, nós esquecemos de passar os contatos. Então, vamos lá. Telefone, 65DDD, 9634-5844. Outro telefone, 9999-1204. Está certo? É o seu telefone, Bruno? Isso. O 9634-5844 é o meu. E o 9999-1208 é da... 04. 04, perdão. É da Ana Laura. Da Ana Laura. Legal, né? Como é que é a procura, Bruno? A gente sempre, sempre tem gente ligando, né? Mandando WhatsApp. A gente tem também contato no WhatsApp. Facebook. Facebook também. E sempre tem gente saindo por motivos pessoais e sempre tem gente querendo... Vamos fazer o seguinte, eu passo o e-mail para a galera, quem quiser fazer a reserva, né? Para fazer aí. Só no Facebook? Só no Facebook. Então, faz o seguinte, vamos deixar no telefone aí. Eu estou aqui também, gente, com a Adriana, né? Sou a Adriana. Adriana. E a Adriana, nós estamos hoje atrapalhando os seus estudos. Que isso. É um prazer. A senhora contou aqui a história dela, uma história fantástica. Olha só, gente, o que é a força de vontade? A Adriana, ela é da região norte do Mato Grosso. Isso. A cidade... Eu, ultimamente, a última cidade era Sinop, quando eu comecei a estudar, mas a minha família mora em Feliz Natal. Olha que coincidência de Sinop, domingo passado, foi o primeiro programa com curteiros especial Sinop, que nós rodamos em Sinop, na cidade de Sinop, e ali naquele entorno de Sinop, né? Isso. Então, você quer mandar um abraço para a escola de Sinop? Eu vim para cá, eu estudava em Sinop lá, e aí resolvi vir para cá porque ficou um pouco mais barato o curso de moradia, porque eu tenho lugar para ficar aqui, e por causa da disponibilidade de estudo também. Eu fiquei conhecendo o espaço através de um colega, que veio para cá, e aí ele me sujeitou. Eu falei, Adriana, tem espaço lá, vamos para lá, é assim que funciona e tal, e eu me interessei. Então, eu juntei, juntei o útil ao agradável e estou aqui. Gosto de estar aqui? Gosto muito, gosto sim. Qual é a vantagem como aluno estar estudando aqui no espaço como esse? Além dos dúvidos, a vantagem que o Bruno já comentou, que é a resposta do horário, a gente tem um horário, eu chego às 7 e vou embora às 11. Às 11 e da noite? Às 23. É, às 23 horas, isso. A gente tem que mais tempo, tem que malhar, né? Porque quem estuda por APS tem que fazer academia, tem teste físico que é puxado, então a gente tem que ralar também. Então, além dessa vantagem da atividade de horário, é a convivência. Normalmente, às vezes, a gente fica estudando em casa, a gente cai o nosso rendimento, a gente se desanima, ah, não vou conseguir, não quero. Aí, quando você está aqui, você está convivendo com pessoas que estão com o mesmo objetivo. Então, aquela ideia de, ah, você está estudando do lado do concorrente, aqui não tem isso. Pois é, Bruno também está estudando para APS. Bruno já conseguiu umas aprovações agora, eu estou pensando em fazer alguma coisa com ele, mas acho que não vai dar, estou brincando, Bruno. Não, não é concorrente, não. Não é professora. Eu sempre falo o seguinte, essa ideia de concorrente, o maior concorrente do concorrente é esse próprio. É, é a gente que tem, é ali, é você se dedicar. Eu acredito muito, e tenho visto por mim, que todas as minhas, as vezes que eu me dediquei a algo, eu alcancei. Então, assim, cada um tem que se dedicar. É uma forma de dedicação. Aqui, a gente tem o Bruno, ele estuda para APS também, assim como nós temos outros colegas que estudam. E a gente tem o seguinte, a gente vê uma novidade, mas o estudante é um entendimento, uma atualidade na lei. Seguiu isso, a gente troca e-mail, isso é muito importante, muito bacana. Nossa, legal, né? Então, esse espaço concorrente, Bruno, então, ele, além de criar aquele ambiente de estudo, né, aquele ambiente próprio de estudo, ele é um ambiente motivacional, porque a gente consegue um imenso espaço com curseiros, com as pessoas, com os mesmos objetivos, com o mesmo foco, com as mesmas dificuldades, né? Estudar para concurso não é fácil, né? A gente sabe disso e tem que estar sempre buscando essa motivação, né? Parabéns, olha, a ideia sua é fantástica, Bruno, parabéns. Obrigado. E eu me sinto, assim, bastante orgulhoso de fazer um programa especial do espaço com curseiros. Tomara que, eu tenho certeza, eu tenho certeza que você vai receber ligações aí de pessoas que vão querer fazer parte dessa família. É, aqui tem um conceito de família muito, muito, muito forte, né? Forte. P.S. 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 A gente, agora o próximo concurso é para a gente, mas a gente tudo teve de escrivão passado também. Ano passado. Ano também. Foi em 2012, né? Foi em 2012, certo. Isso. P.S. Também. A gente também. Você sabe que esse concurso já foi autorizado, né? Já, com 600 vagas. Bom, eu quero fazer um convite para vocês dois. É. O LAC Concurso, que é o patrocinador principal do programa Concurseiros, é o lacconcurso.com.br, é a nossa escola virtual na internet, uma escola 100% matogrossense, tá? Nasceu aqui em Cuiabá, hoje nós temos a filial no Rio de Janeiro. Temos 52 representantes de diversos municípios do país todo, né? Nós temos uma metodologia que eu acho que vai se encaixar perfeitamente no espaço concurseiro, que chama-se Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. O que que acontece? A gente, essa metodologia, ela foi criada com dois grandes pilares. Primeiro, a nossa experiência pedagógica de concurso profissional há 15 anos. E técnicas de administração, porque eu sou gestor público, né? De administração de empresas, foco em resultado, metodologia. Então, você é convidada a fazer parte de um programa de estudos, onde todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Ótimo. Isso motiva mais ainda. Detalhe, na versão 2.0, isso foi até, a versão 1.0 foi muito interessante, tivemos muito sucesso, mas faltava algo, né? E aí, eu comecei a fazer ginástica, né? Você estava um pouquinho acima do peso, estouro ainda. E fazer ginástica, você treinar é complicado. Eu, praticando, não gosto de treinar, mas você tem que fazer, porque tem outros motivos. E aí, agora, estou gostando. Por quê? Porque eu criei o hábito. Estudar é criar o hábito. Aí, eu trouxe essa ideia do treino para o personal coach. Qual que é o treino do concurso? Esse exercício. Não é isso? Então, no personal coach, Dona, vai ser o seguinte. Antes de começar uma aula, você vai fazer uma avaliação inicial, 4 mini-perguntas, rapidinhas, de 45 segundos, só para aferir o seu conhecimento inicial. Você assiste toda a aula, você tem um farol de quantos por cento você tem daquela aula já assistida. Depois, você é convidado a fazer o mini-simulado dessa aula. Oito questões, mini-questões, certo? Isso é uma aula. Então, no último dia, tem duas aulas. Você assiste essa aula e outra. No dia, você faz a avaliação do dia. Isso são oito questões das aulas do dia e doze de aulas anteriores, para você sempre fazer aquela revisão constante. Isso é de segunda a sexta, ou segunda a sábado. No domingo, que é o dia da revisão, você vai ser convidado a fazer dois exercícios. Primeiro, você vai fazer o exercício, por exemplo, você vai fazer da PF. Da PF, você vai fazer o mini-simulado, aliás, um simuladão de 50 questões, mini-questões, e 50 questões de concursos que foram questões de provas corrigidas por um dos nossos professores. Nós temos 41 professores no mar com o curso, corrigidos de prova. Pode ser? Perfeito. Vamos lá. Então, segunda-feira começa a turma, hein? Vamos lá. Vamos lá? Tudo ajuda. Tudo ajuda. Personal coach, então é o seguinte, a gente vai pegar os seus dados, vamos liberar o acesso de vocês. Segunda-feira começa o estudo orientado do personal coach. Nós estamos com uma dificuldade na disciplina de economia. A economia, nós não conseguimos encontrar um profissional ainda aqui no estado de Mato Gosto que se encaixasse no perfil do site. Procuramos a nossa filial no Rio de Janeiro. Lá nós conseguimos encontrar um profissional, mas não deu certo, estamos em busca de outro profissional, mas até o final do curso, com certeza, a gente vai ter aí um profissional do NISO lá com o curso. Pode ser? Bacana, vamos lá. Pode ser. Ó, compromisso público, hein? Vamos lá. Eu vou voltar aqui, Bruno, tá? Bruno Adriano, daqui seis semanas. Seis semanas, o curso são doze semanas, na metade do curso. E detalhe, toda semana nós fazemos uma premiação de medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Agora nós não vamos mais dormir, Bruno. Mas vocês estão com vontade competitiva porque esses nossos alunos, a maioria dos nossos dos alunos lá com cursos são alunos que não têm condição de dedicar integralmente aos todos. Esse é um benefício que a gente tem que agradecer muito à família, porque eu dependo dos meus pais, eu sou assistente a toda deles, não só financeira como emocional, porque, assim, eles estão longe de mim e você não conversa todos os dias, você não consegue atender o telefone todos os dias, porque você deixa ele no silencioso. Então, assim, entendimento da família é muito importante. Muito. Você falou tudo. A família é tudo. A família não só nos estudos, mas para formar um bom cidadão, uma boa pessoa, né? Família, né? Mas, assim, parabéns a vocês, vocês têm essa situação, então você tem a obrigação de ser medalha de ouro, hein? É uma cobrança. Aí que está a cobrança, né? A gente cobra, a gente sabe que a família não fica no seu pé cobrando o tempo inteiro, mas você sabe que eles esperam de você uma dedicação. Então, a gente se cobra mais ainda em cima disso. Eu falo, a gente tem muitos alunos, né? Muitos alunos no Brasil todo, milhares de alunos, e vou passar para você uma experiência que eu tenho tido. Alunos com perto de vocês, que passam o concurso, né? Eles se cobram muito mais do que os outros que já têm uma atividade, né? E depois que, olha só, a experiência que eu tenho, já alguns casos concretos, por exemplo, o aluno vai lá, faz o INSS, ele é aprovado o INSS, ele almeja outros concursos, ele quer magistratura, ele quer ministério público, a área de fiscalização, ele quer delegado, e ele continua estudando. Incrível que pareça, pelo fato que ele está já trabalhando no concurso que ele foi aprovado, ele estuda menos, mas ele consegue um resultado mais rápido. Não é, professor? Porque eu acho que é a cobrança interna, né? É, a cobrança interna, um pouco também de confiança, você ter uma aprovação, te mostra que você é capaz. Uma segurança. Uma segurança, eu falo assim, não, porque às vezes você fica estudando, você faz uma prova e não alcança o objetivo. Aí você desalima, nossa, não consegui, e agora? É, quando você faz e vê que está rendendo, que o seu, o que você estudou, você aprendeu e você acertou na prova, quando você faz isso, você se motiva mais ainda. Fantástico. Eu quero falar de metodologia. Você tem alguma metodologia, Bruno? Tenho. Eu sempre falo assim, aproxima um pouquinho cada imagem aqui. Eu sempre falo o seguinte, o aluno tem que estudar com eficiência. O cara está três horas estudando, meu, e fixa dez minutos, e o outro estuda meia hora, fixa vinte minutos, ele ganha outro cedo. Não é verdade? Não é assim? Então, cada um tem uma metodologia própria para fixar conteúdo. Qual que é a sua metodologia? O que você faz? É, acho que assim, a mais importante que eu considero é a questão de marcar com o cronômetro a hora líquida de estudo, né? Uma hora que você está sentado na cadeira. Ah, então o personal coach vai te ajudar, porque vai ter o relógio ali, viu? Sim. Parou para beber água, parou... Então você coloca uma meta, eu vou estudar hoje cinco horas. Mas cinco horas, não incluindo cafés, né? Levantou, parou o relógio. Parou estudar, parou o relógio também. É horas líquidas de tudo, né? Legal. A gente não pode enganar a gente mesmo. Certo. E você, Adriana? Essa é uma vantagem. Como eu fico muito tempo aqui, eu preciso cronometrar isso, verificar isso, se eu estou estudando isso. Porque é igual, não adianta eu ficar só sentada, passar o dia aqui e não estudar. Eu faço, anoto, tenho o meu cronograma de horário, tento verificar a mesma matéria duas vezes, para estar três vezes por semana. Então você faz duas horas durante o dia de uma matéria e você repete essas três vezes por semana. Porque é para você estar sempre com a mente fresca ali das informações. Mas eu perguntei isso porque eu vi o seu caderno. Meu Deus do céu. Olha só, o caderno dela, né? Ela, o pessoal vai passar a imagem, né? Olha só. Foram três anos. Eu fiz um caderno de português, que quando eu comecei eu tinha muita dificuldade em português. Então eu falei, já que eu tenho essa dificuldade, eu vou ter que me superar. Você tem que aprender a liberdade, né? Isso. Então eu comecei do zero. Fiz um caderno completo e hoje eu só faço as complementações. E a organização no caderno ajuda, né? Para mim, eu preciso de organização em tudo. Eu preciso de rotina em tudo. E é isso que o espaço me ajuda. Porque esse espaço que eu tenho, depois você vai mostrar, a pessoa até fala que essas minhas baias, do meu colega, que é o Marcelo, que hoje não está aqui, a gente coloca até muita coisa. Mas não é. Tudo que a gente precisa está ali. Eu preciso disso. Eu preciso chegar e sentar e está tudo aqui. Onde eu coloco, o meu horário, o meu material. E é assim com o meu caderno. Então acho que é por isso que ele ficou assim. Eu falo isso porque na primeira aula do Personal Coach, na segunda aula, no segundo vídeo do Personal Coach, eu vou falar sobre isso. Você tem que ter eficiência para estudar. Isso não adianta. Eu explico isso. Como estudar, como fazer a revisão. Tudo isso faz parte do pacote do Personal Coach. E essa é a nossa experiência. A gente vai em duas fases. Doze semanas, metas todos os dias. Depois, você vai fazer um pós-edital. Aliás, um avançado, que é somente resolução de exercícios comentados por professores. Ótimo. As questões são fundamentais para a gente. Resolução de questões é o que acelera o nosso estudo. Ok. Você quer deixar um recado para os concorceiros? Bom, uma dica da gente aqui é que não veja um colega ou um amigo como um concorrente. Nós não somos concorrentes de ninguém. Deus reserva um lugar para cada um e cada um tem que lutar pelo seu lugar. Boa sorte a todos. O que é seu está garantido, né? É, a gente explica assim, que eu tenho uma experiência muito triste de prova. Então, assim, eu me dediquei, eu passei em uma prova e reprovei por exame médico. Na prova da PRS, fiquei em uma ótima classificação. E isso me decepcionou assim, nossa. Aí você começa a pensar que Deus tem um propósito para a gente. Então, cada um tem um lugar. Cada prova vai... A prova que você vai passar e o cargo que você vai ocupar vai vir para você. Se dedique e você vai ter. Eu vou contar uma coisa que um aluno me confidenciou. Um aluno muito bom. Muito bom. Um dos melhores alunos que eu já tive. Ele fazia concurso e não era aprovado. Sabe, quando aquele dia, Bruno, dia que dá prova, não era o dia dele. Aí, um belo dia, ele passou no concurso. Ele passou no concurso, foi do Ministério Público da União, está lá trabalhando. Está super feliz, se encaixou. Aí ele falou assim depois, a gente conversando. É incrível. Parece que não é nós que escolhemos o concurso. É o concurso que nos escolhe. A gente acha que comanda alguma coisa na vida, mas a gente acha que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho muito isso. Tento passar isso para as pessoas. Fazer a nossa parte. As coisas vão acontecer na hora que tem que acontecer. E cada coisa é aprendizado, uma prova é aprendizado, uma reprovação é aprendizado e assim vai. Legal. Vamos ficar conosco ainda com o bloco final. Vamos falar no último bloco com a Janaína, que está estudando, olha só, para o Tribunal Regional do Trabalho. Aguarde bonitinho. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online. O laqueconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá que assista uma videoaula grátis. Laqueconcursos.com.br O seu link para o sucesso. Promoção Passeio dos Sonhos do Laque Concursos. Concorra uma viagem ao Pantanal Mato Grossense com direito a um passeio de barco. Mais informações acesse laqueconcursos.com.br Autoescola Satélite traz a você tudo de melhor para tirar a sua habilitação. Salas de aulas climatizadas. Flota 2013 com ar e mais direção elétrica. Centro de treinamento exclusivo. Na Autoescola Satélite o atendimento faz a diferença. Olá meus amigos, minhas amigas. Estamos aqui no nosso terceiro e último bloco do programa Concurseiros. E antes de terminar já estou com aquele gostinho de saudade. Estive aqui no espaço Concurseiros. Uma recepção maravilhosa. Me senti em casa. O pessoal, o ambiente de estudos aqui é fantástico. Olha, eu vou fazer um novo pedido para vocês. Se você está querendo buscar o ambiente desse de estudos, cara, aqui é o local, aliás, né? Rua Telente Lira, número 650B, barrio Pico do Amor. E se você quiser fazer a sua reserva, você tem que ligar para, olha só, Bruno, é o DDD 65, é 9634-5844 e a Ana Laura, DDD também 659999-1204. Meus amigos, minhas amigas, aqui é um programa Concurseiros. Então vocês têm que falar de concurso público, né? Fiz uma chamada no início. Quero detalhar para vocês aqui. Concurso do Banco do Brasil, olha só, 2014. Nós tivemos um concurso do Banco do Brasil esse ano, mas foi basicamente para a região de São Paulo. Professor, conta para a gente aí como é que o Banco do Brasil faz suas seleções. Olha, o Banco do Brasil tem a seguinte estratégia. O Banco do Brasil divide a seleção em três fases. Então ele pega uma região de estados, a primeira fase, tem a segunda e tem a terceira. Esta que vai ocorrer, o DDD deve ser publicado no final do ano. No final do ano, eu estou falando aí em torno de setembro, outubro, o DDD já deve ser publicado. A prova deve ser dezembro para janeiro. São para os seguintes estados. Atenção, Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe. Essa aqui é a seleção que nós estamos preparando agora. Depois dessa seleção, teremos uma outra seleção que é para atender os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e outros estados. E depois São Paulo, ou seja, todos os anos quase nós temos aí pelo menos um concurso do Banco do Brasil. E se você quer estudar com antecedência, quer estudar com foco, com planejamento, cara, lá aqui em cursos, acessa o nosso site, nós temos uma preparação completíssima para o Banco do Brasil. Olha, não é papo ao Léo não, aqui é papo reto, cara. Você pode acessar o nosso site, clicar lá na página de depoimentos e ler alguns depoimentos. Nós, do LAC Concurso, nós somos o melhor site de carreiras bancárias do Brasil. Não tenha dúvida disso, você é só lá acessar, ler alguns e-mails, que eu tenho certeza que você vai ter um juízo de valor positivo. Outro concurso importante, concurso do INSS. O concurso do INSS está em fase de autorização, a portaria já está prontinha, só falta ser publicada essa portaria. Deve ser publicada depois da Copa do Mundo, né? Depois da Copa do Mundo. São quase duas mil vagas o concurso saindo esse ano. Então, duas oportunidades de ouro, ambas oportunidades são para nível médio. Esqueci de falar para vocês que o Personal Coach, que é um estudo baseado em metas do Banco do Brasil, inicia dia 14 do 7, mas você pode se matricular hoje, que já tem lá aulas disponíveis para a galera. INSS, turma 3, ó, turma 3 lá, turma 3, cara. Pré-edital. Não é qualquer site que monta três turmas online, tá certo? Turma 3, início do Personal Coach, dia 7 do 7. Ok? Meus amigos, minhas amigas, o último recado de concurso para vocês, a nossa agenda. Concurso da Polícia Federal. Esse já foi autorizado, são 700 vagas. Claro que nós teremos vagas aqui para a área de fronteira, em especial para o Mato Grosso. O único problema para mim da PS é o tal do exame físico, né? Esse exame físico aí, eu sei que ele é complicado, mas tem que fazer um treino. Como a Adriana falou, tem que treinar. Ela estuda e treina, né? Porque se não se preparar para o exame físico, cara, eu já conheço muitas pessoas aí. Ó, não é uma, duas, não. Muitas pessoas que foram reprovadas no exame físico. Então, isso aqui é a nossa agenda de concursos que nós temos aí previsto, tá certo? Ó, quero mandar um forte abraço também para a galera de Sinop. Nossa segunda edição do programa Concurseiro Rodando Sinop. Quero dar outro recado geral para a galera. O programa Concurseiros, nós renovamos o nosso espaço na TBO, no Canal 8, por mais um ano. Então, nós estamos aí, essa segunda temporada, já vamos completar dois anos de programa Concurseiros. Falar em parceria, quero chamar nossa parceira Autoescola Satélite. Autoescola Satélite traz a você tudo de melhor para tirar a sua habilitação. Sala de aulas climatizadas. Flota 2013, com ar e marca de edição elétrica. Centro de treinamento exclusivo. Na Autoescola Satélite, o atendimento faz a diferença. Pensou em Autoescola? Não tenha dúvidas. Autoescola Satélite, olha. Primeira habilitação, renovação de carteira ou mudança de categoria. Você pode estar buscando aí Autoescola Satélite, pessoal seríssimo, pessoal aí que eu tenho certeza que não vai decepcionar vocês, né? Gente, estou aqui hoje, estamos aqui gravando esse programa especial na Casa dos Concurseiros. E temos aqui mais um membro da família, Espaço Concurseiro, a Janaína. Boa tarde, Janaína, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui compartilhando essa experiência maravilhosa de participar desse espaço. Olha, realmente aqui é um ambiente maravilhoso mesmo de você participar, esse ambiente do... Aqui é perfeito para quem está focado para concurso. O pessoal é muito bacana, bom senso, tranquilo e é o nosso cantinho de estudo. Legal, né? Janaína, você, concurseira, claro, né? Como é que você ficou sabendo do espaço concurseiro? Então, eu conheci o Bruno, né, através do meu noivo, que é tio dele, e fiquei sabendo, assim, logo de início. Antes era num outro ambiente, aí depois que eu me ajustei com horários, etc., eu consegui vir para cá. Legal. Eu sinto que aqui a energia é muito positiva, as pessoas, é uma relação de ajuda entre... Eu vou chamar, não vou chamar de concorrentes, né, mas, assim, entre os participantes da casa. Isso. Aqui, a concorrência, eu penso que a concorrência é no dia da prova, você com você mesmo, e não podemos esquecer da banca examinadora que estiver, assim, fazendo a sua prova, né? Então, isso é muito importante. Mas, aqui, nós somos parceiros, parceiros de experiência. É legal, né? As pessoas trocam informações, as pessoas compartilham, existe um clima de família mesmo. Estudar num grupo, assim, é muito interessante, porque você se sente acolhido, e esse acolhimento é muito importante. Ter o seu espaço, saber que ele é seu, que você está indo para o seu canto de estudo. E esse grupo, né, o grupo é muito importante, porque o que acontece? O estudo, eles nos deixam numa energia de solidão. Então, quando você está num grupo, você percebe que, não, eu não estou sozinha. Outras pessoas estão comigo, também, no mesmo foco, concurso, e a gente vai se ajudando, vai compartilhando, vai dividindo experiências, isso é muito importante. Olha, eu vou falar para você, eu falei umas quatro vezes, vou repetir mais uma, porque as coisas boas têm que ser repetidas, né? Estão de parabéns aqui, o Bruno, a Laura, os participantes, frequentadores da casa, do espaço, porque aqui há uma relação de ajuda muito mútua. Vamos falar do concurso. Vamos. Qual que é o seu foco, Janaína? Meu foco é TRT e TST, analista do trabalho. TRT, Tribunal Regional do Trabalho. TST, Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu gosto dessa área, Justiça do Trabalho, desde a graduação, e sempre busquei, assim, formas de estar estudando para Justiça do Trabalho. Meu estágio foi no TRT daqui. E tem outro detalhe, professor, quando você passa na frente da instituição, que você tem afinidade, você sente uma energia gostosa aqui dentro de você. Eu vou fazer parte desse grupo aí. Eu vou um dia estar aí num... Janaína, uma vez, a gente teve uma matéria com uma psicóloga remomada, né? Não só aqui na região, mas mesmo no Brasil, e ela falava de mapas, telas mentais, né? Então, ela falava que... Ela fala, né, que o pensamento move as pessoas, o pensamento faz com que as pessoas consigam se superar. Então, ela fala o seguinte, passar na frente do TRT, você sempre se visualizar, estarei ali trabalhando brevemente. Isso foi um motivacional para mim, sabe? Eu fiz meu estágio lá, e o ambiente eu gosto, eu gosto da Justiça do Trabalho, eu acho uma Justiça fantástica, bacana, não menosprezando as outras, as que todas são importantes, mas o meu foco é a Justiça do Trabalho. Legal. Mas, deixa eu fazer uma pergunta. TRT, aqui o Tribunal Regional do Trabalho, 23ª região, o concurso deve estar aí previsto para meados de 2015, com certeza. O último concurso, o Prazo de Validade já venceu, já venceu, foi prorrogado 2 mais 2. Eu lembro muito bem que lá no LAC Concurso, a gente fez um curso fantástico, lá tem muitos alunos que estudaram no LAC Concurso, né? E eu quero falar da característica desse concurso. Você pretende fazer, concorrer somente para as vagas aqui do TRT, da 23ª, ou você pretende percorrer o Brasil fazendo outros tribunais também? Não, eu pretendo ir para os outros estados, outros tribunais. É, assim, onde eu tiver uma experiência bacana de aprovação e estiver de acordo com aquilo que eu estou buscando, é onde eu vou ficar. Recentemente nós tivemos São Paulo, Campinas... Tivemos Bahia também, né? Falar no microfone, por favor. Tivemos Bahia também, sim. Bahia, São Paulo, Campinas, região interior de São Paulo, né? Existe uma possibilidade de sair para Minas Gerais ainda esse ano. Minas Gerais, né? É. Ótimo, né? E quero falar para vocês, assim, caro para o espectador, está aí uma profissão que você pode entrar de cabeça, sem medo de ser feliz. Trabalhar em tribunais regionais de trabalho. Por quê? Porque são órgãos que têm uma estrutura já muito bem organizada, estrutura de carreira, muito bem organizada. Então vocês aí, com certeza, as pessoas não se arrependam. A minha cunhada é servidora do TRT da 23ª região. Ah, bacana. Está certo? Ela está aí já prece de se aposentar, de se aposentar. Ela falou assim para mim, só trocando um pouco de assunto, ó. Luiz, daqui a um ano, ano e meio que me aposentamos, eu vou ficar seis meses em casa, sem fazer absolutamente nada. Essa segurança, com certeza, é também um dos atrativos do serviço público, né? Ah, sem dúvida. A estabilidade financeira, profissional, ela acompanha também. Mas eu digo que não é só isso. Você tem que se afinizar com a área que você está buscando. Eu vejo que um dos erros do concurseiro é ele buscar o concurso que remunera mais. Ele vai só pelo salário, né? Isso. Então isso não é o ideal, não. Ser consciente daquilo que você está buscando é muito necessário para você ter o sucesso. Eu faço até um reforço nesse sentido, Zanina, que é o seguinte, carreira policial. Gente, carreira policial, se você quer, olha, não tem nada contra as pessoas que são, mas olha, ser delegado de polícia tem que ter vocação. Isso. Você ser agente de polícia tem que ter vocação. Perito também tem que ter vocação, né? Tem um grande filósofo chinês, Confúcio, que diz o seguinte, olha só, trabalhas naquilo que goste, que não trabalharás nem um dia. Isso vale também para o mundo do concurso. Vale sim. E outra coisa, professor, o sol brilha para todos. Então, o concurso está aí, as oportunidades estão aí e a gente fazendo a nossa parte, vamos chegar lá. Com certeza. Zanina, as últimas considerações suas. Vamos falar um pouquinho, mandar um recado para o Bruno, para a Ana Laura, os grandes idealizadores aqui do espaço. Então, o Bruno e a Laura são os pais aqui do espaço, né? Então, a ideia... Mas a família tem que ter os membros, né? Pais, filhos, né? Então, o espaço, a ideia foi muito bacana, fantástica. Eu achei muito interessante que eles não sobrecarregaram com relação a valores, o valor é bem acessível. É um investimento mesmo para o concurseiro. Então, isso é muito bacana, quer dizer, não tem um fim exclusivamente comercial, né? Então, eles pensaram dentro de uma necessidade deles, eles abriram um leque de oportunidades para aqueles que também tinham a mesma necessidade que eles. Isso é muito bacana, então, compartilhar isso é muito interessante. E assim, agradecer pelo espaço, pelo momento, falar a vocês, concurseiros, não desista, passar em concurso, não é fácil, não está fácil e a gente estuda até passar. Então, assim, desistir, não existe essa palavra no dicionário de um concurseiro, desistência, não. Eu desisto só no momento que eu passar, aí pronto. Estou bem, agora sim. Estou bem, estou tranquilo, vamos lá, fez uma prova, não deu conta, continua e caminhando, sempre para frente. Legal, gente. Sabe por que tudo isso? Porque uma coisa você pode ter certeza nessa vida de concurseiro. E quando você conseguir atingir seus resultados, que é aprovação, aí você vai ser nomeado, vai entrar em exercício, garanto para vocês que vocês vão olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. E compartilhe essa minha experiência para todos, para que todo mundo tenha um final, um final como eu tive. Tá certo, meus amigos e amigas, eu quero aqui agradecer a direção da TBO Canal 8, mais um ano de contrato renovado, abrilhantando todos os domingos às 17 horas. 17 horas, Canal 8, Cuiabá, Canal 13, Sinop, Sinop, o programa concurseiro. Também quero agradecer a hospitalidade aqui da Espaço de Concurso, né, da Espaço de Concurseiros, na pessoa do Bruno, da Ana Laura, de todos os frequentadores aqui, a Adriana, a Janaína, a nossa equipe, toda a nossa produção. Valeu, meus amigos, ó, excelente semana de estudos, estamos aí reta final da Copa do Mundo, não sei o resultado do jogo, porque o jogo foi do sábado a sexta-feira, né, eu tenho meu pra cá pessoal, mas o pessoal falou, só fica quietinho aí, né, que o seta é quente e as coisas aí, aí podia complicar para o meu lado, tá certo, meus amigos, ó, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. A autoescola satélite traz a você tudo de melhor para tirar a sua habilitação. Sala de aulas climatizadas. Frota 2013, com ar e mais direção elétrica. Centro de treinamento exclusivo. Na autoescola satélite, o atendimento faz a diferença. Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não, está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o laqueconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique lá que assista uma videoaula grátis. Laqueconcursos.com.br O seu link para o sucesso. Promoção Passeio dos Sonhos do Laque Concursos. Concorra uma viagem ao Pantanal Mato Grossense com direito a um passeio de barco. Mais informações acesse laqueconcursos.com.br E o que dizem que o Paraguai é o Pantanal Mato Grossense com direito a um passeio de barco. É bem mais gostoso. É bem mais gostoso. Como viola e força.